E agora, no palco do Enarte, 24ª Região Tradicionalista, encantado, CTG Giuseppe Garibaldi. Boa tarde, Santa Cruz. Boa tarde, Rio Grande do Sul. Me chamo Valentina Bazanella e sou a primeira prenda do CTG Giuseppe Garibaldi, que vem da cidade de Encantado, terra do Cristo Protetor, 24ª Região Tradicionalista. Entidade que foi fundada em 1961 e teve como seu primeiro patrão o Sr. Olianton da Rosa e atualmente está sob o comando de Adriane Zanotelli. Sob responsabilidade técnica de Ricardo Bordinhon e coreografias de Gilmar e Gabriel, como tema de entrada, o grupo é dividido. De um lado, José Hernandes e Martim Fierro. De outro, Érico Veríssimo e Rodrigo Cambará. Homens que simbolizam a força e a destreza do gaúcho. Sob a bênção dos anjos da guarda e para o aplauso dos senhores, o elenco artístico do Centro de Tradições Gaúchas, Giuseppe Garibaldi. E como senhores, na sala, o CTG Giuseppe Garibaldi. São Rodrigo Cambará e Martim Fierro. Homens que desbravaram o Pampa, peleando nas guerras sem fim, com coragem e estampo. Um, dois, três, um, dois, três. Dois soldados, dois torenas, com uma arma como escrita, buscavam na arte bendita, um de lindar de chilena. Eram, então, dois padenas, um câmara e outro viejo. E como bater, eu sei se vou, acordar as noites serenas. Veríssimo um missioneiro, da cruz alta de Lorena, ganhou um dever suicida. Pra um capitão notaneiro, que a Hernandes é só chico, nessa bíblia dos gaúchos, e um mar de viejo sem luxo, sem ter medo de perigo. São elgauntos e gaúchos, retratados das memórias, pelas mãos de Érico, Veríssimo, e Hernandes conta essa história. São Rodrigo e Martim, homens que desbravaram a Pampa, peleando nas guerras sem fim, com coragem e na estampa. Amor, amores, eu nunca tive tempo, amores, eu nunca tive tempo, sem rumo livre, ao ver-me amada, debruçada na ventana. Dois personagens de uma mesma viagem, um era soldado, o outro um desertor, mas ambos com bravura, mas ambos com bravura e coragem, homens rudes que peguevam pelo odor. São elgauntos e gaúchos, e tratados das memórias, pelas mãos de Érico, Veríssimo, e Hernandes conta essa história. São Rodrigo e Martim, homens que desbravaram a Pampa, peleando nas guerras sem fim, com coragem e na estampa. Peleando nas guerras sem fim, com coragem e na estampa. Peleando nas guerras sem fim, 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 No compasso da guitarra, Que o índio que se desgarra, Nunca mais pode parar. Viver a contrapontear, Na tristeza onde se atola, Sem jamais pedir esmola, Nem carinho, Nem perdão. Pois abrindo o coração, É que o Quasca se consola. Rodrigo Cambará, Martim Fierro, Homens rubros, homens rutes, Que ajudaram a definir o gaúcho. Como, senhores? Na sala, O público adulto do CTG, Giuseppe Garibaldi! Em uma guitarra, Vem, Vem, Em, Música Vou cantar na chimarrita que uma moça me pedi Vou cantar na chimarrita que uma moça me pedi Não quero que a moça diga a chimarrita em tratou não me servir Não quero que a moça diga a chimarrita em tratou não me servir Música Não se soube a dor da neia chimarrita que nunca adores em ti Não se soube a dor da neia chimarrita que nunca adores em ti Lá em cima é José Chimarrita, chimarrita, chimarrita meu amor Chimarrita, chimarrita, chimarrita meu amor Por causa da chimarrita, chimarrita passo tormentos e dor Por causa da chimarrita, chimarrita passo tormentos e dor Música 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 Quem tiver no céu balanho não saia com ele não Que os rapazes são travessos, bota o balanho no chão Balanho meu bem, balanho sem a balanho do coração Música 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 Do coração Mas a quem não tem Balanho sem a Bota costura no chão Acorda, meu bem Recorda Recorda o teu bordadinho Depois de bem Recordado Guarda o teu balainho Balanho, meu bem Balanho sem a Balanho do coração Mas a quem não tem Balanho sem a Bota costura no chão Balanho, meu bem Balanho sem a Balanho do coração Mas a quem não tem Balanho sem a Bota costura no chão Bota costura no chão Bota costura no chão Canal website Do coração Para a gente Bota costura no chão Não temos Amém. 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 E assim se despede o CTG, Giuseppe Garimaldi. Quem não se emociona ao ver nossa história construída? Em saber que nosso rastro não é passagem perdida. Quantos personagens puros brotaram da própria terra Que seus chamos se levantam e armam o Rio Grande pra guerra? Vem cá! Vem tocando a valentia, vem do tempo ao campo a estampar Quem nascia canto aberto, é mesmo um trigo da pampa Quantos são os mundos afora, quantos vamos ante ao nada São Rodrigo, os camparás e Martins Ferro nas estradas Chimipas, patas e patas, na cintura coladeira O destino da querencia, peleando na carretera Cada um terás é um raúcho, onde haja outro cidad Somos todos mar de infierno e Rodrigo, campará Cada um de nós é um raúcho, onde haja outro cidad Somos todos mar de infierno e Rodrigo, campará Cada um de nós é um raúcho, onde haja outro cidad Somos todos mar de infierno e Rodrigo, campará Somos todos mar de infierno e Rodrigo, campará